Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. A partir da próxima segunda-feira, 12 de setembro, começa a Semana Forroupilha na Escola Gaston Augusto Santos César, o CIEP. O tema do evento será a República das Carretas e tem como principal objetivo resgatar e preservar a cultura gaúcha dentro do ambiente escolar. O evento se estenderá até o fim da semana, contando com apresentações, provas escritas, concursos de prendas e peões de todas as categorias e outras atividades que serão divulgadas no nosso site www.lagoatv.com. Até sábado, dia 17 de setembro. Fique ligado na programação!